Oi gente, no vídeo de hoje vamos falar de fantasia sexual, isso mesmo. No vídeo de hoje você vai saber quais são as duas maiores fantasias entre as mulheres, tá curioso? Eu sei que tá. Vai saber também a minha por que não, né gente? Vocês estão sempre ali nos comentários, né? Se abrindo pra mim no direct do Instagram e contando a vida de vocês, segredos, confiam em mim, né? E por que não eu compartilhar um pouco da minha vida, das minhas coisas com vocês? Eu acho isso bem interessante, bem legal. No vídeo de hoje eu vou falar também algumas curiosidades, fatos sobre a fantasia sexual e você vai saber qual a diferença de fantasia sexual e fetiche. Fantasia é um pensamento sobre uma pessoa. É sensação ou situação que seja capaz de despertar em você o prazer sexual. A fantasia, ela vem de momentos vividos, ou algo que você assistiu, ou algo que você ouviu falar. Daí desperta essa coisa aí. A fantasia sexual, ela é saudável. Nós fantasiamos sobre muitas coisas. Fantasiamos desde a adolescência. Nós fantasiamos em muitas áreas das nossas vidas. E por que não fantasiar na área da sexualidade, na área sexual? Por que não? E como eu falei que eu vou falar a minha maior fantasia, já chega aí, já deixa a tua fantasia. Tem alguma fantasia ou algum fetiche? Deixa aí nos comentários pra gente interagir, pra gente ler. Porque eu acho bem interessante isso. Eu abri uma enquete no meu Instagram perguntando qual a sua fantasia ou fetiche. E muita gente respondeu. E sabe o que eu achei interessante? Que muitas pessoas me chamaram no direct. Olha só, gente. É papo de adulto isso, tá? Muitos homens de 40, 38, 35 anos, 37, mulheres casadas há anos. Ai, preta, eu achava que era só eu que pensava assim. Eu achava só eu que tinha esse desejo. Eu achava só eu que imaginava isso. Porque a gente fantasia, né? Todo mundo, não sei. Mas muita gente fantasia, mas tem vergonha de expor suas fantasias. E é bom a gente saber... Ai, o pinguei ali, tô caindo. Fantasia é normal e é saudável. E comum. Tem muita gente que tem uma fantasia desde a adolescência. Já tá velho, caindo nos dentes e nunca realizou e tá tudo certo. Eles conseguem sentir prazer só aqui na mente. E já o fetiche, ele pode ser perigoso por quê? Porque existem pessoas que só sentem prazer, só sentem satisfação sexual com determinado ato. Então, por isso pode ser perigoso. Muitos feticheiros são dependentes de determinados objetos, determinadas partes do corpo, lugares e por aí vai, porque esse universo, ele é um universo bem gigantesco. Tem muitos, são muitos os fetiches. Aí tu já sabe, fantasia sexual é você imaginar, é você sentir prazer imaginando aquilo e tal. E já o fetiche, o prazer é no ato, como o BDSM e outras coisas a mais, como eu falei pra vocês que é muita coisa. Se a gente entrar aí, a gente vai longe. E dependendo de onde esse feticheiro vai, pelo prazer e satisfação sexual, pode ser uma patologia, tá? Se você não tá fazendo mal pra você, não tá fazendo mal pra outra pessoa, se há um comum acordo ali, se você não tá fazendo com uma pessoa inconsciente, sem permissão, é saudável. E as duas fantasias mais comuns entre as mulheres, gente, eu escuto isso desde quando eu era cabeleireira. Eu sempre fui a cabeleireira, imagina, hein? A preta, e eu era assim. E todo mundo que chegava, conversava comigo, e sobre tudo, eu sempre fui muito aberta, assim, as pessoas confiavam muito em falar muita coisa e tal. Então, assim, as duas maiores fantasias entre as mulheres, a primeira é DP, que é a dupla penetração. Isso mesmo, gente. Muitas mulheres fantasiam com a dupla penetração. Ai, mas é bom. E a segunda é homenagem, homenagem atrás, homenagem atrás. Muitas mulheres, muitas mulheres fantasiam um sexo a três. E ali tem, né, a mulher e mais outra mulher e um homem, ou a mulher e dois homens. Só que os homens não querem a mulher e dois homens, ele quer ele e duas mulheres, vai entender. Mas muitas mulheres desejam, assim, esse sexo a três. Muitas, muitas, muitas mesmo. Algumas pela sensação de ser comida pelos dois. E outras só pelo movimento ali, pelo corpo, né? Por estar ali com dois homens, por ser tocada por dois homens. Pelo momento, pela fuleragemzinha. Tem gente pra tudo nesse mundo. E é muito difícil uma mulher, ela não ter essa fantasia. Agora, poucas realizam, a gente sabe, né? Poucas não, né, gente? Porque hoje em dia o negócio já tá mais, mais aberto. A minha fantasia que eu não realizei, nem vou realizar por inúmeros motivos, é homenagem, homenagem atrás, homenagem um sexo a três. Eu tenho vontade. Agora você não vai ficar assim. Será que é a preta, o marido e o irmão e o irmão? É a preta, o marido e mais outro homem. Eu não vou falar pra vocês, mas a minha maior fantasia, eu fantasia muito, muito mesmo. Meu marido sabe disso, preta? Meu marido sabe disso. E aí, fantasia? Claro, meu amor, eu sei disso também. Fazer o quê? Mas a gente não tem vontade. Pelo menos eu, aqui em casa, não quero realizar. Por inúmeros motivos, como eu falei pra vocês. Acho bacana quem faz. Tem muito casal... O vídeo tá enorme. Tem muito casal que faz a três e vivem muito bacana. Tem casal, assim, que sai pra procurar garotas de programa, pra saírem. E vivem muito melhor do que muitos que ficam aí forçando a aparência, tá? Tem muita gente que é pra esse tipo de relacionamento, mas vive um casamento de cocô. Mas vivem um casamento de bosta, de mentiras, todo mundo sabe. Trai a mulher e tudo mais. Mulher trai marido. Ai, sexo a três. Ai, mas trai, né? Então é o sujo falando do mal lavado. Vamos dizer assim. Cada um vive sua vida do jeito que quer. Eu não faço. Mas quem quiser fazer, que faça. E seja feliz. Vive sua vida. Porque cada um vai prestar conta. Se é pecado, cada um vai prestar conta da sua vida com Deus. Então, beijo, 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 beijo. Amores, agora vocês já sabem a diferença de fantasia sexual e fetiche. Na melhor forma, eu tentei explicar pra vocês. O meu... Minha fantasia sexual, vocês já ficaram sabendo também. E as duas maiores fantasias sexuais aí entre as mulheres. Então é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima.